Aos 10 de agosto de 1945, nasce na província de Nhambani uma criança, que ficou batizada com o nome de Josina Abiedar Mutemba. Aos 11 anos, Josina mudou-se para a capital, então chamada Lourenço Marques, onde terminou os seus estudos e tornou-se politicamente ativa em grupos estudantis clandestinos. Aos 18 anos, Josina decidiu fugir de Moçambique para se juntar à guerra de libertação contra os portugueses. Na sua primeira tentativa, ela foi capturada na então Rodésia do Sul, atual Zimbábue, enviada de volta para casa e presa por vários meses. Na segunda tentativa, ela conseguiu chegar à sede da Frelimo, na capital da Tanzania, de Arei Salama. Após entrar na Frelimo, Josina dedicou toda a sua vida à causa da independência. Ela até recusou uma bolsa para estudar na Suíça, preferindo ficar e continuar a lutar na guerrilha contra os portugueses. Aos 24 anos, casou-se com a Samora Moisés Machel, que tornou-se o primeiro presidente de Moçambique independente em 1975. Ela também lutou pelo direito das mulheres de participar na luta de libertação, desde o porte de armas até a atividade política. Mas Josina nunca viveu para ver o seu país libertado dos portugueses. Depois de uma doença grave, ela morreu em Dar es Salaam, em 7 de abril de 1971. É verdade que outras mulheres também se comprometeram com a luta armada, mas muitas delas foram encorajadas pelo sucesso de Josina no movimento de libertação. A mística em torno de Josina Machel vem de uma combinação de seu sacrifício pessoal, sua morte prematura e seu casamento com o homem que mais tarde se tornaria presidente de Moçambique. O legado de Josina Machel é evocado todos os anos no dia da sua morte. A 7 de abril, neste dia, Moçambique celebra o Dia da Mulher Moçambicana, homenageando seu compromisso pela igualdade de direitos. Muito obrigado por assistir este vídeo. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e não se esquece de ativar o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos. Muito obrigado. Feliz Dia da Mulher Moçambicana.